O que é isso? O que é isso? E aproveite para destruir o acampamento deles também. Eles ainda me... Salve, colega. Em busca de mais glória? Sua procura termina aqui. As missões... É um prazer ver você de novo. Vi você conversando com Silas e fiquei sabendo que você está procurando obter o seu próximo ranking. Posso lhe dar uma dica se me disser para onde ela está te enviando. Baluarte do casco quebrado. Agora esse nome me lembra algo. E infelizmente não é nada bom. Fique com a arma sempre pronta. E cuidado com as sombras. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 Vi você. Vamos lá. 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 Vamos lá.